Fala meus amigos do YouTube, beleza? Chave é Tutoriais, trazendo mais um vídeo pra vocês Dessa vez eu vou ensinar como tirar a segunda vez do boleto Da minha Oi, beleza? Pra você que tem um telefone fixo Ou a Oi Velux E não chegou o boleto em sua residência Os correios atrasou E você que quer tirar na internet Para não deixar atrasado É muito simples Na descrição do vídeo eu vou deixar um link Aí embaixo, beleza? Do site, você vai clicar em cima desse site E aqui, gente Você vai colocar nessa opção aqui Essa é a primeira opção aqui, beleza? E aqui você vai digitar o CPF do titular Assim que você clicar no CPF do titular Você vai entrar aqui Emitir código de barras E aqui irá mostrar Aqui o As contas, né? Que está em nome do titular Nesse caso aqui, desse exemplo, tem dois aqui Duas contas Você só vai marcar aqui na opção Tá bom? Vamos supor que você quer essa aqui Clica nessa opção E vai aqui clicar em ver código de barra E aqui você escolhe copiar código de barra Ou Gerar aqui em PDF Para você poder efetuar aí o pagamento Quando você baixar aqui em PDF Você bota imprimir E resolver o problema, beleza? Se você quiser os dois Tem aqui embaixo também Só clicar aí embaixo Caso você tenha duas linhas aí Tá bom? E é isso aí, gente Para ter gostado do vídeo Espero que esse vídeo aqui Foi útil para vocês De forma bem simples É explicadinha aí Inscreva-se no meu canal Clique em gostei Tá bom? E deixa um comentário Se você conseguiu Tchau, tchau